Vamos lá gente, eu vou deixar essa gameplay de fundo aqui, mas não é clickbait, tá bom? Eu não preciso nem ver eu jogando, se você só escutar já vai me ajudar bastante e vai entender o que está acontecendo e por que eu utilizei esse título. Vamos lá gente, todos os meus vídeos de gacha, sim, todos os meus vídeos de gacha estão sendo monetizados e não sei o real motivo, eu não sei o porquê, entende? Meus vídeos de gacha são às vezes bastante criticados por algumas pessoas, falando que eles são muito infantil porque eu censuro tudo e tá aí o motivo porque eu censuro tudo, porque tudo no YouTube é motivo para eles tirar o seu alcance, tirar o seu recomendado e tirar a sua monetização. Muitos canais passam por isso e eu sou um deles e eu não entendo o porquê eu estou passando por isso, é sério, eu não entendo porque eu já revi os meus vídeos, eu já pedi para outras pessoas ver os meus vídeos, eu já pedi para pessoas que entendem disso ver os meus vídeos e eles também não entendem o porquê o YouTube está fazendo isso. Eu mandei por vários dias mensagem para o YouTube e chegou a um ponto que o cara respondeu com tanta ignorância e tanto desleixo no trabalho que ele teve as coragens de falar para mim que essa mensagem ele apenas copia e cola e que é uma mensagem padronizada. Então ele nem respondia o que eu realmente perguntava no e-mail, aonde eu falava, pelo amor de Deus, por favor, você pode me ajudar? Eu quero saber realmente o motivo e aonde que eu estou errando para o meu vídeo estar sendo desmonetizado, eu só quero saber disso, aonde que é, qual é o problema real, entende? É só isso, saber desse problema eu ia consertar com o tempo até o algoritmo entender que o meu canal não é um problema, entendeu? É basicamente isso que eu queria, apenas isso. Mas não, eles não respondem aonde é esse problema e eu não sei o que fazer, entende? Eu pensei, será que é clickbait? Mas não, tudo que eu coloco no título tem a ver com o vídeo, seja ele um tente não rir, porque aonde não, não pode rir, seja ele se rir e reiniciar o vídeo, aonde vocês, se vocês rir, vocês têm que reiniciar o vídeo, e isso eu falo no começo do vídeo, então está dentro do vídeo, não é um clickbait, não é uma mentira. Nenhum momento eu usei um título, aonde não teve nada a ver com o vídeo, aonde eu não falei. Porque, gente, nem na Street, o YouTube, ele diz que é um clickbait, aonde você fala, é, eu encontrei minha mãe, e no vídeo não tem nada a ver aonde eu encontrei minha mãe, tipo, não tem nada, ou, comprei um carro, e no seu vídeo você não comprou um carro, não fez nada, nem teve nada a ver com o carro, entende? Tipo, você falou que comprou um carro, mas na verdade você estava fazendo comida. Isso seria clickbait, seria um vídeo falso, entende? Apenas para chamar a atenção do público, e não é isso. Todos os vídeos que eu faço tem alguma coisa a ver, ou eu falo no vídeo o que eu vou fazer, ou eu falo qual é o tema do vídeo, então está tudo dentro do meu vídeo, entende? Então isso também não se encaixaria. Palavrões, essas palavras vulgares, coisas violentas, também não tem dentro dos meus vídeos, Então não tem um motivo para isso estar acontecendo, entende? E o YouTube não me responde o real motivo. E resumindo, eu perco o meu tempo, mesmo que seja um vídeo simples, eu tenho que procurar, eu tenho que editar, eu tenho que pensar como eu vou proceder no vídeo, eu tenho que postar o vídeo, eu tenho que criar a TAM, então tem muita coisa. Mesmo que às vezes seja alguma coisa que não leva muito tempo, mas se parar para pensar, vai algumas horinhas, e ali eu já perdi uma coisa que eu podia estar fazendo outra, entende? E fora que, gente, eu gosto muito de estar fazendo esse tipo de vídeo, se seja de gato ou não, porque eu estou ajudando outros canais, e é tão legal ver que os outros canais ficam tão felizes, e estão crescendo tanto, que eu fico realmente muito feliz. A minha tristeza nem é tanto pela desmonetização, porque isso dá para dar um jeito, entende? Com o tempo, talvez, não sei. Mas o meu real motivo, preocupação, é o alcance, entende? Porque, ao mesmo tempo que eu estava pegando um alcance legal, ao mesmo tempo eu estava ajudando essas outras pessoas que eu estava reagindo, porque a maioria eram canais totalmente desconhecidos, e sério, o trabalho deles valia a pena ser olhado. E, ao mesmo tempo que eu recebi uma ajuda no começo, por que não fazer isso com outros, onde eu me divirto assistindo os vídeos, consigo fazer outras pessoas se divertirem, então, seria legal mostrar esse trabalho para as outras pessoas. É isso que eu vejo em um vídeo de reagindo, é isso que eu consigo ver em um vídeo, onde a pessoa assiste para dar risada, ver as coisas, comenta em cima, sabe? A pessoa, além de estar se divertindo, fazendo você se divertir, ela está conseguindo ajudar esse outro canal, que faz esses vídeos, entende? É muito bacana esse tipo, e eu gosto pra caramba. Mas, enfim, gente, só que eles já fazem com vocês, os meus vídeos de gato, eu não sei se eu vou voltar por um tempo até descobrir o que está acontecendo, eu não sei muito bem o que eu vou fazer, eu tenho vários vídeos de gato, mas eu não sei o que eu faço, porque todos os vídeos de gato que eu posto, ele é desmonetizado e perde o alcance, todos, sem exceções. O vídeo de hoje mesmo aconteceu isso, o ontem eu não postei, o de onde aconteceu isso, e todos, já faz mais de 10 dias que isso está acontecendo, e o YouTube está cagando totalmente.